As escolas de samba, a Filarmônica Antoninense, a APAI, a Secretaria de Educação, com oficinas específicas para os professores locais. Então a gente sempre teve uma preocupação que o festival não fosse um festival de ocupação. Porque é muito ruim você chegar numa cidade, colocar um festival e retirar ele por completo e não deixar absolutamente nada para a comunidade. Então sempre foi pensado na comunidade como parte ativa do festival de inverno. A questão das oficinas tem duas frentes que eu acho importantíssimas. Uma é a da Filarmônica Antoninense. Antonino é conhecido como esse lado musical, é muito forte lá. A Filarmônica tem um grupo de jovens músicos, de 70, 80 alunos, que nesse período eles têm essa oportunidade de ter aula com um maestro que vem de São Paulo, que vem do Rio, que vem lá do Nordeste. Então eu acho que é uma oportunidade muito grande. O que foi desenvolvido e que vem sendo desenvolvido diretamente nas oficinas, claro, porque isso é comunidade latente, é ali que você atende a comunidade, é ali que você forma, é ali que estão as coisas. Realmente sim, você colocar um peso, tanto que certas discussões é com que qualidade também nós vamos começar a oferecer e o que nós vamos oferecer. E outro lado que eu acho que é importantíssimo é a questão da APAI. O festival leva duas oficinas para a APAI, uma direcionada para os alunos e a outra no mesmo formato, direcionada para os profissionais e professores da APAI. Então a ideia é que ao mesmo tempo que você forme os alunos, você também está formando a equipe de professores e profissionais para que aquele conhecimento fique na cidade e que eles possam dar continuidade ao que foi trabalhado naquela semana. Existe essa preocupação de você ver o que eles estão precisando, que tipo de oficina os professores querem ou o patronato do idoso. E isso tudo foi mudando também. Eu acredito que do primeiro festival até o próximo, que vai completar 30 anos. Meu primeiro festival foi em 1998, foi o oitavo festival, o festival do cartaz das bananas coloridas. Então no início eu participei na parte de assessoria de imprensa. Durante dois anos eu dei oficina também com a jornalista Elza Oliveira. Era a oficina do Caranguejo. Caranguejo daí se tornou o jornal diário, o boletim diário do festival. Mas daí era feito por alunos. Eles batizaram com uma questão que fosse bem de Antonina, o Caranguejo. No primeiro ano nós tivemos alunos de todos os cursos. Não existia a obrigatoriedade de ser aluno de comunicação. Então tinha até uma aluna de educação física. Então a gente destacou essa aluna, ela fazia a cobertura da gincana. Porque naquela época ainda tinha uma gincana. Daí ali eu comecei a me envolver diretamente com a parte gráfica. Porque daí tinha essa oficina que fazia a cobertura, ia nas oficinas fazendo matérias. Os alunos eram nas oficinas, iam fazer matéria, iam fazer uma foto ou outra. Naquela época era a época das câmeras digitais. Não eram as primeiras câmeras digitais que tinham. E daí eu comecei a descer com um birô de design lá. Porque eles faziam essa matéria, a gente montava o jornalzinho. Fazia arte, rodava na madrugada aquilo para que no outro dia de manhã tivesse o jornalzinho para entregar para os ministrantes. Diagramava, fazia bem a diagramação assim. Então eles entregavam o texto e as fotos e eu fazia o layout que tinha. Teve uma menina, em um dos anos, que tem aquela atividade da praça. E os monitores da praça são estudantes aqui da educação física, que são todos orientados por professores. Então todas as atividades são supervisionadas, enfim. E uma das meninas de um dos anos era monitora da educação física e ela veio conversar com a equipe, dizendo que ela era de Antonina e que quando ela era pequena, ela brincava na praça. E que de uma certa forma, ela definiu a profissão dela pelas atividades que ela conheceu na praça. E que ela colocou como objetivo que um dia ela seria aqueles monitores que brincavam com ela e que ela queria ter. Dar para as crianças a mesma oportunidade que ela estava tendo. Então você ouvir isso é muito gratificante, né? Você vê que é um trabalho que tem uma dimensão que às vezes a gente não tem noção. O que mais marca é o Cainan Alves, que ele tem a idade do festival, né? Ele foi nosso personagem já. Ele começou fazendo oficina infantil, ele fez parte da filarmônica antoninense e o festival sempre levando oficinas específicas para a filarmônica. Ele definiu o que ele queria para a vida dele no festival de inverno ou com a ajuda do festival de inverno. Eu tinha dez meses de vida no primeiro festival de inverno. Então esses primeiros não vou lembrar de uma memória por conta da idade, mas eu fui crescendo junto com o festival, né? E o festival, assim, as primeiras memórias eram dos grandes shows que tinham, que desde pequenininho eu lembro já que me levavam para esses shows. Então era um contato que para a cidade não existia. E nessa primeira fase eu fazia oficinas infantis, que eram as oficinas de desenho, de pintura, eu adorava ficar assim, tarde, aquelas mesas gigantes, assim, de pintura, de desenho. Quando eu fui crescendo, tal, fui sempre fazendo as oficinas infantis. Cada ano eu fazia uma oficina diferente, né? Em questões de pintura, em questões de música até. E quando eu entrei para estudar música na Filarmônica, eu já estava com nove para dez anos, eu comecei a me dedicar nas oficinas de música propriamente ditas. Não eram oficinas da Filarmônica ainda. Eram oficinas de música complementares, porque eu não fazia parte dos grupos da Filarmônica. As oficinas eram só para os grupos. Eu era um estudante ainda que estava me preparando para entrar nos grupos. Então eu me lembro que esse ano eu fiz uma oficina de percepção musical, eu fiz uma de música dos povos. De uma criança com dez, onze anos aprendendo música da Macedônia, aprendendo música da Grécia. Então esse tipo de vivência, esses dias eu estava virando minhas partituras, achei lá as partituras dessa etapa da minha vida, que foi há quase vinte anos atrás. A cada oficina tem um número, tem uma caixa que vai com material para a oficina, tem que ir para o lugar certo. Durante a semana o professor pedia mais coisas que não tinha na sua lista, daí a gente ficava correndo que nem louco, aí entra e anda para achar. Mas era um trabalho muito gostoso, assim, sabe? Era uma equipe muito unida, uma equipe que acreditava muito no festival. Então, apesar de ser um trabalho desgastante, era muito alegre ao mesmo tempo. Era um trabalho em que as pessoas que estavam ali curtiam fazer aquilo.